Não demorou muito e Jojô ficou sabendo de tudo isso que foi dito pelo ex-marido. E a cantora que não leva desabafo, desaforo pra casa, publicou um vídeo em suas redes sociais hoje de manhã pra defender dessas acusações que o ex falou. Além desse vídeo, tem também uma live que ela entrou porque ela é dessas e falou um monte de coisa. Como tem muito palavrão, tem muita coisa, a gente separou só esse vídeo com acho que resume tudo que ela tá pensando a respeito dessa situação, veja só. Deixa eu falar uma coisa pra você, Lucas. Eu não quero estar na tua pele. Porque o preço que você vai pagar pelas suas mentiras é absurdo. Isso não é ameaça não, isso se chama lei da semeadura. Você tá plantando e você vai colher. E eu jamais queria estar na sua pele. E tá tudo certo. Desejo pra você toda a felicidade do mundo. Que você coloque seus miolos no lugar. Procure um bom psiquiatra. Você precisa. E seja feliz. Só isso que eu tenho pra dizer pra você. E tá tudo certo. Apoio. 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 Apoio.